Música Qual é a sua companhia? A companhia é o mito da profecia Jurandir, como foi para você gravar na frente de um microfone com uma equipe profissional? É uma experiência muito edificante para a gente Saber que vai poder levar as companhias de reis Levar o verso que a gente falou para o resto da vida Para ajudar mais gente a entender a companhia de reis Foi muito bom Como você achou? O que você achou da sua voz no álbum? Encheu os olhos d'água É de emocionar, não é? É de emocionar demais E você acha importante ter esse acompanhamento profissional para divulgar as companhias? Ixi, muito bom Acho que o trabalho que as meninas estão fazendo aí é todo Acho que você está bem O que eles fazem para a gente aí O que eles fizeram pelas companhias de prejuízo Santa Cruz, Coquiras Não está escrito não Só Santo Reis para abençoar isso mesmo É isso mesmo Então a gente nesse projeto junto com uma equipe profissional contando aí com a experiência e com a religiosidade dos foliões Nós estamos divulgando então esse álbum musical denominado Folias de Reis da Boca da Mata E a gente convida todo mundo para acessar o QR Code onde você encontra as 23 músicas Desde a entrada, da chegada até o final de todo o ritual Acesse o QR Code e aproveite a religiosidade, a cultura de Cajuru, Caça dos Coqueiros e Santa Cruz da Espeita O que é a companhia? O que é a companhia? O que é a companhia como de Reis União Qual é a sua função dentro da companhia? Eu sou reque inteiro Reque inteiro O que faz o reque inteiro? Explica um pouquinho sobre isso Reque inteiro A última voz da minha companhia é aquela voz mais fininha que tem na companhia É que dá o detalhe final da companhia Então é uma função bem importante Bem importante Eu me considero bem importante E como que foi para você gravar na frente dos microfones com uma equipe profissional e com mais pessoas ali no entorno? Para mim foi uma experiência inovadora Adorei Me senti muito levantado Adorei Qual que é a sua companhia? A minha companhia é Nova Estrela do Oriente Nova Estrela do Oriente E o que você achou de gravar na frente de uma equipe técnica, de um microfone profissional com pessoas no entorno? Ah, para nós é bom, né? Porque nós já estamos acostumados também, né? Apresentação com bastante gente Para nós não achou tão difícil por causa disso também, né? Então é muito gratificante para nós Que bom Então a experiência do dia a dia ajudou na gravação profissional Ajudou muito Porque nós já saímos para fora apresentando e abençoamos todos nós Amém E viva Santos Reis E viva Santos Reis E vamos acessar o QR Code do álbum musical Folias de Reis da Boca da Mata Onde a gente encontra aí as 23 músicas das companhias de reis de nossa região Cajuru, Cáceres Coqueiros e Santa Cruz da Esperança Então nós temos aqui um representante de uma das cidades da região e você, qual é a sua função dentro da companhia? Hoje eu sou embaixador da companhia Então você foi o responsável por puxar mesmo toda a cantoria do dia e todo o processo da música ali Sim, com certeza E como é ser responsável pela voz da companhia diante de um microfone de uma equipe técnica? A própria palavra diz, é responsabilidade né E saber o que está fazendo E que vindo do coração A gente colocando o microfone é mais responsabilidade ainda Por saber que nós vamos estar levando nosso índole de Santos Reis pelo mundo A companhia é a Nova Estrela do Oriente E qual é a sua função dentro da Nova Estrela do Oriente? Dentro da Nova Estrela do Oriente eu faço a segunda voz Toda a companhia que foi lá, gravou, que saiu muito bonito demais Gostei muito demais Então, nós vamos tocando pra frente pra via tela, nós vamos né Até onde der pra ir, nós vamos Não, vai muito longe, se depender desse projeto A divulgação da cultura e da religiosidade vai seguir pra frente E a força pra você ajudar as companhias Porque nunca teve, né Que ajudou muito aqui Se tivesse uma sua pessoa E essa é uma força pra ajudar a companhia, né Que é muito bom demais É que esse grupo aqui também é devoto É devoto demais Então a gente sabe da importância da divulgação das companhias de Cajuru Santa Cruz da Esperança e Caça dos Coqueiros Que é aqui a nossa microrregião do estado de São Paulo Então, e eu já faz 50 anos de companhia de reis, né Opa! Tô com 70 anos Então eu entendo um pouco a companhia de reis, sabe? A gente faz muitos anos que eu acompanho, né A gente gosta demais A gente gosta, né A gente gosta de todas as companhias, né Só da gente não Toda ela a gente gosta E inclusive aí nas perguntações Teve muitas vezes que eu cantei No dia em 4 companhias Um dia só A gente gosta de ajudar Então é a contribuição de 50 anos de experiência E ainda compartilhando a sua voz com outras companhias Isso é a força das companhias de reis da região de Cajuru Qual que é a sua companhia? Hino da profecia Qual que é a sua função dentro da companhia? Canto de caceteira Você pode explicar um pouquinho pra gente essa função? Sim A caceteira é o seguinte Canta o embaixador e o respondedor Quer dentro e entra Com a voz da dente do caceteira Jogando o botado e o contratado Você joga pra cima pra trás, entendeu? E essa voz, só que o pessoal que não conhece ainda Ela é um tom mais grave, um tom mais alto? É um tom mais alto e mais grave Mais... Mais forte Mais forte Isso E você... O que que você achou de gravar na frente de um microfone Com uma equipe técnica profissional ali nos bastidores? Muito bom Ficou muito ótimo a gravação Eu vi mais na ponta, 100% ótimo Eu vi... Trinta anos a mim Trinta anos de experiência nas companhias de reis É isso que torna esse projeto tão grande, tão enriquecedor E que mostra a religiosidade de nossa região Já vai começar o giro das furias de Cajuru Cássia dos Coqueiros e Santa Cruz da Esperança